Meus bons, antes da gente começar, só quero falar rapidinho aqui pra vocês da Promotech. Tem grupo no WhatsApp e no Facebook em que eles reúnem as melhores promoções pra você. Então você vai ficar aí sempre sabendo de promoções relâmpagos, de cupons de desconto, em produtos de tecnologia, games e etc. Então, é de zero e de centro, não custa nada. O link do WhatsApp dos caras tá aí na descrição, tem vários grupos, você pode escolher qualquer um, aí você vai receber a mesma mensagem de desconto e promoções. E tem também o Facebook, se você quiser curtir, que também eles estão sempre postando lá, acessa essas promoções. Então, o link está aí na descrição, vamos lá, vem comigo. Se tem uma prática que foi muito odiada no seu início, foram as DLCs. Elas foram muito mal vistas nos jogos, porém hoje em dia se tornou algo extremamente aceitável. E eu também não vejo problema. Afinal, se você gostou tanto de um jogo, depois os caras começarem a desenvolver algo mais sólido, algo extra pro jogo, não é um grande problema. Entretanto, acontece em alguns casos em que as pessoas não sabem fazer a dose. Eles não sabem dosar um conteúdo extra de qualidade com um explicitão ali na cara, eu quero pegar o seu dinheiro. E é basicamente, vamos falar disso aqui hoje. Vamos falar das DLCs aí, que simplesmente envergonharam os seus jogos, porque elas eram abusivas de alguma forma, elas eram ruins de fato, e queriam ali gravar o seu dinheiro. Dá um gravzinho, vem, passa a graninha aqui de uma forma bem fácil. Vamos falar dessas DLCs aqui. Lembrando que esse vídeo aqui, ele é meio que uma continuação de um outro vídeo que a gente fez de piores DLCs. Então, se algumas DLCs que a galera conhece, como por exemplo, Azura's Wrath, que vendia os finais, ele tá no outro vídeo lá. Então, vou deixar o link na descrição. Provavelmente eu vou esquecer de colocar o link na descrição. Mas vambora, deixa o like, se inscreve no canal. Minhas redes sociais estão aí, me sigam lá e vambora. Bem, a gente sempre lembra da EA quando a gente fala de DLC abusiva ou algo do tipo. E nada mais justo do que começar com ela e com o grandíssimo The Sims. Ou não tão grande assim. The Sims foi o primeiro jogo, ou um dos primeiros jogos, a trazer o conceito de DLC dele. Isso era desde o 1, eu lembro, acho que era o quê? O primeiro The Sims, acho que era no 2000 ou até menos. E tinha expansões, eram expansões na época, não se chamava DLC ainda. Aí foi pioneira nesse tipo de coisa praticamente, olha que legal, né? Nesses tipos de coisa, ela é sempre a pioneira. E The Sims foi um desses. Porém, conforme o tempo foi passando, foi cada vez ficando pior. E cara, era cada vez mais DLCs mais absurdas da outra. E hoje, cara, se você for pesquisar um pouquinho sobre quanto custa você ter todos os adedons, as DLCs ali lançadas no The Sims mais recente, você vai gastar pelo menos 510 dólares. Porque, né, se você for ver aí, já está custando 1.500 reais. Dá um valor muito alto. Então, é óbvio que essas DLCs aí estão sendo abusivas demais, né? E ainda assim, são umas paradas bem chochas. Tem umas DLCs de expansões que realmente adicionam algo de fato. Mas tem aquelas DLCs que adicionam um monte de roupinha, um monte de objetozinho. Cara, coisa que você acha mod fazendo muito mais legal e de graça. E não tinha necessidade de lançar essas coisas de uma forma tão estrondosamente cara. É os objetos, tipo assim, se você comprar pacote de objetos, eles custam pelo menos tudo. Uns 120 dólares, velho. Tipo uns 500 contas. É muita grana. É mais que o preço de um jogo full por pacotinho de objetos dentro de um jogo que já existe. Então, as DLCs do The Sims são realmente abusivas. Ruins pra caramba, né? E você pode pegar muita coisa com mod aí. É, bons tempos de jogar as pessoas na piscina e tirar a escada no The Sims, velho. Eu nem me preocupava com DLC, porque eu não tinha dinheiro, o piratinhava tudo naquela época. Outra DLC aqui, que pouca gente falou dela. E, na verdade, pouca gente comprou essa bagaça, que ela é ruim pra caramba. É a Wasteland Workshop de Fallout 4. Antes da Bethesda fazer suas besteiras, ela fez uma micro besteira. Isso porque a DLC, de fato, ela era meio barata. Ela custava apenas 5 dólares. Você comprava ela por 15 reais, mais ou menos. Mas, ela era ruim pra caramba. Ela era sem graça, sem necessidade de ser lançada. E podia muito bem ser lançada como um pad de atualização. Isso porque essa DLC, ela adicionava mais algumas coisinhas. Algumas ferramentas ali pra sua base. Uma das coisas implementadas no Fallout 4, é que seu assentamento você podia construir. Colocar coisas, poste, luz, etc. E essa DLC ia trazer mais um pack de coisinhas pra você adicionar. Nada muito milaborante, nada muito legal pra caramba. Você fala, uau, que legal, vou comprar isso aqui. Não, realmente, era uma DLC bem xoxinha, assim. E ninguém gostou dela. Se você for até dar uma olhada nas análises dessa DLC na Steam, você vai ver que ela é bem, ali, michuruca. Ninguém gosta muito. E com a sensação, outras duas DLCs, como a Far Harbor, que era o Cacola que saiu lá pro Fallout 4, eram legais. Mas essa aqui foi uma enfraquecida total. Era ruim mesmo. E, cara, eu sei que a gente acabou de falar da nossa querida EA Games. E olha aqui, de novo ela aqui, velho. Coincidência? Eu acho que não, né? A EA é bem conhecida pra fazer merdinha nos seus jogos na questão de monetização. E muito deles sofreu com isso. Mas tem uns que são jogos meio desconhecidos, né? Como é um jogo de golfe, que é o Tiger Woods PGA 13. Cara, eu acho o golfe uma parada tão entediante. Tem gente que gosta de golfe. Ah, eu não vou falar que todo tipo de jogo de golfe é chato, não. Panga era maneiro pra caramba, velho. Panga! Que, na verdade, os jogos de golfe, ele tem o seu público. Mas não são um público muito gigante, assim, igual os jogos de basquete e futebol. É óbvio, né? Mas ainda tem muita gente que comprou isso aqui e se frustrou. Mas ele não se tornou um caso tão gigante, porque simplesmente não é um jogo tão popular. Mas essa prática da EA com esse jogo foi um absurdo. Isso porque, cara, o jogo, ele vinha no molde daqueles jogos que você baixa gratuito pra celular, pra Facebook. Que você, por exemplo, você pode ir jogando, mas às vezes tem algum level ou outro que você tem que pagar pra desbloquear. E era exatamente isso aqui que acontecia nesse jogo de golfe da EA. Só que você pagava pelo jogo já. Então você pagava o jogo full. E você chegava lá, tinham 14 cursos ali, 14 levels de golfe. Que você tinha que pagar. Tudo bem, o jogo te permitia, né? Como uma forma de fingir, entre aspas, que você não precisa pagar por isso. Você podia fazer isso com moedas dentro do jogo. Mas era algo muito parecido com Star Wars Battlefront 2. Lembra que você demorava, sei lá, quantas horas pra você desbloquear um Darth Vader, por exemplo? Era mais ou menos isso aqui. Você podia comprar com coisa do jogo. Mas o pessoal falava que era pelo menos umas 200 horas pra você conseguir desbloquear tudo jogando sem gastar uma moeda. Ou seja, óbvio, a EA modificava artificialmente pra ficar muito difícil você conseguir essas moeditas. E assim você comprar os levels. Então era basicamente level pago no meio de um jogo full price. Era um absurdo. E eu me pergunto se teve gente que comprou, cara. Eu acho que tem gente que compra essas paradas, infelizmente. E na época, né, isso aí não foi tanto estardalhaço. Mas acho que se fosse hoje em dia, hoje a galera ia bater mais panela pra brigar com isso aqui. E temos a Capcom nos seus tempos sombrios. Ainda bem que essa empresa se redimiu hoje em dia. Mas quando ela lançou o Street Fighter 3 lá pro Playstation, ele vinha com uma DLC muito boa. Que custava 3 dólares. Que era uma DLC que mudava a corzinha da roupa dos personagens. Mas era tipo assim, a roupa era amarela? Eles iam e mudavam a cor pra azul. Era só isso. E você pagava 10 reais por isso. E eu vou te ensinar agora como se faz isso em um segundo usando o Photoshop. Bem, basta você selecionar a foto que você quer. Apertar Ctrl U. E rodar aqui aonde você quer. E escolher aí qual o tom de cor que ela quer. Pronto, aprenderam a fazer? Me paga 10 reais agora por isso. Era basicamente isso que fazia essa DLC da Capcom. Então, cara, era isso a DLC basicamente. Era um pacote de remodelagem de mudança de cor das roupinhas dos personagens. E que isso era vendido. O que não faz o mínimo sentido. Isso não era nem pra ser vendido. E o pior de tudo é que ele nem funcionava direito como uma espécie de skin, sabe? Porque quem não tinha esse pack não conseguia ver que você tava com uma cor diferente. Era só quem também tinha comprado esse pack. O que era bizarramente estranho. Então, não podia nem chamar isso aqui de skin. Era algo visual que praticamente só você via. Ou a pessoa que também tinha esse pack aí. Um joguinho bem divertido é Beautiful Catamar. Esse jogo tem uma proposta bem diferente. Que é você simplesmente formar a bola das coisas. Então, você vai pegando, grudando objetos. Você vai se transformando e engolindo a cidade. Grudando a cidade inteira numa bola. É muito louco esse jogo. A trilha celular dele é legal pra caramba. Mas essa versão desse jogo vacilou feio na DLC. Porque fez uma das coisas mais feinhas que os joguetos podem fazer na história. Tipo, cara, esse jogo ele tinha vários levels que você ia fazendo, né? Sugando várias coisitas interessantes e legais. E você podia, entretanto, desbloquear mais alguns levelzinhos pra jogar ele. Tudo bem, você vai me falar. Pô, tem que pagar por esses levelzinhos extras aí que eles lançaram depois? Até seria um pouco plausível pensar assim, né? Os caras lançaram o jogo. Vamos lançar mais levels aí pra galera, depois do desenvolvimento, né? Pra galera poder jogar. Mas não era nada disso que acontecia aqui. Isso porque o jogo aí, né? Ele tinha a DLC pra você baixar, você comprava esses levels. Mas eles tinham apenas 384kb de tamanho. Isso era muito pequeno, cara. Ou seja, meus jovens. Se você não entendeu ainda, eu vou falar. Basicamente, esses levels já estavam dentro do jogo o tempo inteiro. Por isso que ele tinha esse tamanho tão minúsculo pra um pacote de levels. Ou seja, o jogo foi lançado com esses levels dentro do arquivo do jogo. E tinha uma paywall ali. Você tinha que pagar pra liberar esses levels que já tinham sido feitos junto com o jogo full todo. Então, é aquele clássico, né? O jogo tá 100% pronto, mas esconde 10% e lança 90%. Os 10% a gente cobra eles. Foi isso que aconteceu aqui. E essa DLC é simplesmente um absurdo por isso. E é óbvio que a galera fica bolada com isso. Mas também não faz tanto estardalhaço na internet. Porque é um jogo de fazer bolinha e se juntar tudo numa cidade. É legal, é. Mas pouca gente conhece esse estilo de jogo, sabe? E é esse aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça. Deixe seu like e se inscreve no canal. Deixe aqui nos comentários as piores DLCs que vocês já jogaram. E se vocês já caíram no bait de comprar alguma DLC que se frustrou. Deixe aqui pra poder saber. É nóis. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Lembrando, o link da Promotec está aqui na descrição. Vai lá e é nóis. Fui.